Música Não é nossa curva, não tem muita curva, mas não é difícil, não é difícil, não E onde é que tá, cadê tua-tração? Vou lançar e ter a curar e onde é que tá, cadê tua-tração Se para pegar a escola que nós amamos sem desprezer que dentro do mar poderia ter sido o plantar e ser a cura de ozé que está de adentro a fração o plantar e ser a cura de ozé que está de adentro a fração até quando esperar a praia de ozé que será a praia de ozé até quando esperar a praia de ozé que será a praia de ozé que será a praia de ozé e aí e aí Pronto, vigia seu prato, triste de soltado, enqueça seu sapato.